Olha, tô com esse ouvido aqui, tá aí zangado, tá se zangando, já tá até com mau cheiro. Aqui não tem carinho da queda, né? Em São Paulo. Eu vou inventar aqui uma coisa pro senhor. Eu já fiz nigente, eu vou fazer do senhor também. O que é? Eu vou esquentar aí uma água assim, né? E vou colocar na xeringa, vou xeringar dentro do seu ouvido. Olha ele. Olha. Que farmacêutico topado. E eu, e eu peço essa água, essa água, essa água quente, é essa. Não, mas vou esfriar ela, eu fervo ela, porque eu vou esfriar ela, vou colocar ela só uma vez, senhor. O senhor vai, vai ficar bom, é sujeira do senhor, ele quer sujeira. O senhor botou a luz aí, viu? Isso, senhor, tá sujo, viu? Qual o que era? Hã? É o direito ou esquerdo? O direito, isso aqui, Luquinha, isso aqui. Agora, senhor, vai ver que, vamos cruzar os dois, porque vai ver que, senão passa pro outro. Deixa eu ver aqui. Aí, no miolo, lá também, nesse daqui, no esquerdo. Olha, gente, tá começando também, não falei? Tá começando. Comecei a sujar também. Pronto, então vamos jogar nos dois. Aí, na igreja, com a xeringona. Xeringona cheia. Aí, pega uma bacinha assim, bacinha de inoque, bacinha já, pra botar aqui no pé do ouvido, aqui, no pé do ouvido. Olha, senhor, segura aqui essa bacinha, pra não descer, não descer a sujeira no seu corpo. Segura a bacinha aqui, coladinho, que eu vou fazer o serviço. Então, vá. Aí, botou assim, ó, a minha cabeça assim, ó. Viu com a bacinha aqui e ele, com a xeringa. Xeringa, que, né, um barulho, parece que, parece que era um copo que tava caindo. Meu Jesus. E ele aguenta, senhor, aguenta, aguenta. Aguenta. Onde pensa que não, que mandou, eu tirava, tira a bacinha, senhor. Senhor, rico, olha a bacinha. Ixi, tava preta. E ele tá aquele sarapaté aí. Nossa. Sabe aquele sarapaté? Meu Jesus. Vai.